O que eu vi lá era 5-15, mas eu acho que tem um antes. É, porque eu acho que aí depois vai fazer as duas semifinales. Um semifinal é uma criança. Semifinal é uma criança, e uma final é uma criança. Já que seja isso. É. O ataque com o Nacional, a gente está fazendo a bola também. A gente vai apontar umas jogadas de bola, trabalhar e a bola sai na linha de fundo. E a posse de bola fica comigo. Vem, vem, olha, vem. Vem, olha. Vem, olha, foi. Vem, olha, foi. A velocidade tem a bola mesmo. Vem, olha, foi. Vem, olha, foi. Vem, olha. O ataque com o Nacional domina o evento. Se desce falta. Entrada na área, o time usa o lado do Nacional. Só que falta. Isso deu bastante limite boa. Muito perto do goleiro. Vamos ao lado, vamos ao outro lado Barco para a bola, Nacir Sai da barreira Autonizada a batida, a camisa desce, foi para a bola, bateu na trave E o jogueiro não estava nela Acabei que tinha atraso Jogueirão A direita aí Ali A direita lá 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 O primeiro gol A direita lá Que é o primeiro gol kra Quatro Quatro Man как Quatro Entrevistando ali Sina da Liga Tiram Itápia E mais que você vai ter no Rio, muitas vezes o campeão argentino imortal. Aí o Cavaleano está indo atrás. Já ligou o Camisa 10, o cara pegou o Nacional dentro do Champions, as 20 agendas hoje no jogo. O River que não pode escutar, o Nacional que joga esse campeão. E sofreu esse time do River com o Nacional e não mais com os jogadores. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Tentando sair do Brasil. E agora vamos para o River. Vamos, o River! Vamos, o River! Abre um pouco essa pessoa do time do Atlético. Terminou, hein? Tá sozinho! Imigração direta pro Camisa 10 do Atlético. Fica desmatado, fica só na banheira. Valeu, valeu, valeu! E aí? Beleza? 0 a 0 ainda. Vem, vem! Vem, vem! 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 Já curtiu lá minha música nova, lá? Já ouviu minha música nova lá? Tem que ir lá e curtir lá no Spotify. Vai rebolando! Só botar no Spotify aqui, ó. Tá escrito aqui na camisa aqui, bota no Spotify. Zero a zero. e tem o clipe lá no YouTube lá aqui aqui nem na camisa que eu vou sair daqui tem show depois aqui tem rap tem funk tem tudo lá não fui, não fui, não fui vai com ele, vai com ele vai com ele, vai com ele vai com ele volta, volta volta, volta Jogo pegado da Libertadores O River já vai pro ataque Simbora todo o time do River pro ataque Lá trabalhava Futeboliza, Rose abriu o espaço Bateu o goleirão, defendeu Bateu roupa, pegou, voltou pro prédio Bora, TV Renatão, pegou pegado de primeira Essa bola botou lá no ralo Bota o time Bateu, bateu Bota, bota Bota, bota Bota, bota Trabalhou, bonita Gol Gol Ateu Ateu Os cabus a terra Libertadores fazendo Comissão de bola 1x0 no placar O Atlético Nacional abre E agora está passando para a próxima fase Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Achou aí Valeu Tio argentino É igual cobra Simo na minha cabeça É uma grande chance A gente tem A gente tem A gente tem A gente tem Eee Ven A gente tem Esse bola pro time do River E tem a chance agora De fazer uma data De fazer uma data De tentar igualar Só Que pequena vantagem A gente mustrava O time do Atlético Nacional Ela A gente tem O time do Atlético Nacional Boa, boa, boa 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 Boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Boa, boa Boa, boa